Salve meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje eu vou estar respondendo todos os comentários das lives 58 e 59. Então, se você deixar uma pergunta lá, ou se tem curiosidade de saber o que foi perguntado, vem comigo. Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje eu vou responder aqui os comentários da live 58 e 59. Peço a vocês, se inscreve no canal, deixe o seu like, tá bom? Se você gosta do que é feito aqui, não deixe de clicar no botão seja membro. Toda ajuda que você puder mandar, ajuda a manter o trabalho. A condição para que o trabalho continue fluindo bem é necessário, desde o momento que não desequilibre você, tá bom? E se você é novo por aqui, convido a você a ver todo o conteúdo que é realizado por irmãos carnados e desencarnados, trazendo conhecimento aqui para auxiliar, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Respondendo as perguntas da live 58. Bandos X-Men, esse é o canal. Vamos lá. Meu nome é Lúcia e é a primeira vez que estou participando. Boa noite, sou nova na Umbanda e estou aprendendo muito. Axé. Axé, seja bem-vinda. Aline Antunes. Boa noite, João. Aos 17 anos de idade comecei o desenvolvimento em um terreiro de Umbanda, mas por falta de conhecimento comecei a ter medo e acabei saindo. Fui para o kardecismo. Hoje ao voltar para a Umbanda, eu entrei para uma gira num terreiro, mas não senti a vibração das entidades. Aí hoje eu estou em dúvida. E sou ou não médio de incorporação. Penso que por ter parado o desenvolvimento no início da juventude, as entidades podem ter se desistido e se manifestar através de mim. É possível? Aline, nas palavras de Padre Quevedo, isto não existe. Sua família espiritual vai estar com você sempre. Independente da religião que você esteja seguindo, eles vão se adequar à forma de religião que você está para se fazerem perceptíveis a você. E vão continuar sempre auxiliando, cuidando, educando, fazendo tudo que é, digamos assim, possível, de acordo com o campo de ação que você dá, para que eles possam estar sempre auxiliando você. Chegou agora. Não é num estalar de dedos. Vai começar todo um processo novo, todo um processo de reeducação, todo um processo de colocar os pés no chão, aprender, vivenciar, ter a responsabilidade, para que você possa voltar a sentir a vibração de uma forma diferente, que é bem diferente o processo de umbanda do processo de mesa kardecista. Então, levando isso em consideração, não é algo que você tenha que ter uma preocupação de existir ou não. A questão é, a preocupação, se é que você tem que ter alguma, é como eu posso melhorar, como eu posso estar aprendendo, como eu posso estar sendo, digamos assim, uma ferramenta mais útil para a minha família espiritual, para que eles possam estar auxiliando a minha vida e, consequentemente, com o tempo, esforço, dedicação, estarem me utilizando como uma ferramenta para abençoar outras vidas. Tá bom? Tempo, esforço e dedicação. Tranquilidade, nunca você vai ser abandonada pelos seus. Eu garanto. Soraya de Muros. Olá, pai. Axé. Há seis meses venho acompanhando o canal. Amo escutar o pai Joaquim de Angola. Aprendo muito. Gratidão. Parabéns pelo trabalho. Axé, Soraya. Obrigado. Eu também gosto muito de conversar com o pai Joaquim, de escutar muitas das vezes o que ele fala no programa. Eu aprendo muito também. E não somente ele. Para vocês, meus irmãos, tem aqui conversas com o pai Benedito, conversas com o pai Joaquim e tem muito conteúdo nos vídeos mais antigos e são vídeos atemporais. Ou seja, tudo que foi falado naquela época, anos atrás, ainda serve como um conteúdo bacana para hoje. Tenham uma olhada nas outras playlists também e continuem acompanhando o pai Joaquim, que sempre que puder, eu vou estar trazendo ele. Maria Helena Campos. Boa noite, João. Todas as noites, sinto na minha sala para assistir TV, sinto um cheiro muito forte de cachimbo. Hum. Um cheiro bom. Olha que legal. Sinto que tem alguém por aqui. Seria alguma entidade? Te agradeço de coração pela resposta. Um abraço. Maria Helena, pode ser. Sim, pode ser. Digamos assim que a sua mediunidade... Aqui no canal já tem um vídeo sobre mediunidade olfativa. Depois dêem uma procurada. Pode ser que a sua percepção quanto a essa questão da sua família espiritual seja através dessa mediunidade olfativa, onde você percebeu um cheiro diferente que automaticamente já te leva à consciência dos seus. Principalmente se você diz que é um cheiro de cachimbo, automaticamente já cria a ligação. Hum, meu preto velho. Minha preta velha. Então sim, muito que provavelmente é uma... É a forma que você percebe a sua família espiritual próxima a você. Pode mudar? Pode. Pode mudar. A partir do momento que você dedica e se educa para estar vindo a perceber de outras formas. Mas de qualquer forma, se você está percebendo assim, é uma dádiva, minha irmã. Parabéns. Vamos lá. Luciana Alves. Sou Luciana Alves. Moro na Alemanha. E gratidão. Já deixei para vocês meu comentário. Esqueci de falar meu nome. Ah, Luciana. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Espero continuar auxiliando com o conteúdo agregador. Alexandre RS. Boa noite, João. Sempre assistindo seus vídeos. Minha esposa tem epilepsia e toma remédio, mas mesmo assim tem crises de ausência. O que podemos fazer para auxiliar nesse caso? Alexandre, tem muita questão que nós podemos tentar abordar de uma forma suave. De uma forma suave. Quando você... Me ajuda a entender. Quando você fala ausência, tipo, embora ela tenha epilepsia, ela não é um processo de estar tendo uma crise, mas sim que ela fica distante mentalmente. Não tem uma... Digamos, ela para e fica, como se estivesse perdida no tempo e no espaço. É isso que você quer dizer? Meu irmão, vou pedir uma gentileza para você. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo e eu gostaria muito que você entrasse em contato comigo para me auxiliar a entender melhor, para saber quais seriam as formas melhor de ajudar. Existem exercícios onde você colocar um foco numa vela, por exemplo, ou um foco em alguma outra questão que vai te prender a atenção por um dado momento. E existem várias formas de manipulação energética que podem auxiliar num processo de recuperação e superação. Tá bom? A cura? Não. Não podemos afirmar. A cura é isso. Tem pessoas que já aconteceu? Sim. Mas eu não posso garantir para você porque eu seria mentiroso. E quem sabe não sou eu. Eu apenas faço a manipulação energética e o pedido. Então eu peço, meu irmão, entre em contato comigo no WhatsApp. Estela Castro Meira. Cheguei atrasada na live assistindo as perguntas do Pai Joaquim. Assistindo Pai Joaquim. O tempo passou e não vi. Ah, eu vi também o Ereluizinho. Estela, obrigado por você estar consumindo o conteúdo. Espero que o conteúdo seja realmente agregador para você. E quando precisar, se quiser tirar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Vamos lá. Maria Leges. É maravilhoso os áudios. Muito produtivo para a minha vida. Axé. E para todos. João, meu cunhado está se recuperando. A irmã dele também. Muito obrigado pelas orações. Axé, Maria. Graças a Deus. Josélia Moreira. Assistindo hoje. Com muito trabalho. Axé. Trabalho sempre é bom, né, Josélia? Maria Aparecida. Boa tarde. Vou assistir agora, que antes eu estava sem internet. Que bom, Maria. Assiste sim. Não deixa de assistir. E não deixa de deixar o like, tá bom? Maria Soares. João, tem uma pergunta. Quando eu faço a oração para o Pai Joaquim, faço sempre meus pedidos. Estou fazendo errado? Posso continuar? Pode, minha irmã. Vamos. Mas esse é um processo que você pode melhorar. Como assim? Você tem toda a liberdade. Pai Joaquim recebe o seu pedido com muito carinho. Vai sempre tentar auxiliar. Mas como eu oriento aqui, cultue aos seus. Faça seus pedidos e sua oração. Meu pai velho, minha mãe velha, me abençoem. Faça seus pedidos para ele. E também peço esse mesmo pedido para o Pai Joaquim. Todos vocês, meus irmãos e irmãs, que têm uma cultura de umbanda, vocês têm familiares espirituais que utilizam essa roupagem de preto velho e preta velha junto a vocês. Então vocês podem estar se dirigindo diretamente aos seus também. Tá bom? Vamos lá. Fã dos X-Men aqui falando de novo. É a primeira vez, mas gostei muito. Meu nome é Lúcia. Ah, Lúcia. Gostei muito do tema e consegui diferenciar força e poder na espiritualidade. Axé, minha irmã. Márcia Flor. Gratidão, João. Amei o vídeo. Axé, Márcia. Obrigado. Eliane Silva. Pedindo de colocar o nome no pedido de oração. Estou copiando e colando aqui agora. Depois eu tenho que conferir se eu já não coloquei. Vamos lá. Rogério Alice. Oração para mais um pedido de oração. Pronto. Marinete Moura. Boa tarde. Café para Pai Joaquim é com ou sem açúcar? Pelo que eu me lembro, para o Pai Joaquim ele prefere, eu acho que sem açúcar. Eu creio que sem açúcar. Mas dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz aqui, café para preto velho. Como você pode sentir, como você pode fazer, tanto para o Pai Joaquim quanto para os seus, minha irmã. Já tem um vídeo aqui que eu mostro, eu tento, explicar várias formas de você estar oferecendo o cafezinho para o seu preto velho e para ele também. Tá bom, minha irmã? Ruth Arpini. Boa noite. Luz e amor. Axé, Ruth. Vamos ver aqui. Lili. Lili Streaking. Não sei se eu pronunciei correto. Oração envolve muita energia e precisa de mente e coração limpos. Até mesmo no cristianismo aquela frase, se reconciliar com teu inimigo e depois faça sua oferta, às vezes não é inimigo físico, mas os conflitos emocionais, mentais. Fiquei muito feliz de entender como potencializar um propósito ou pedido da minha oração. Gratidão. Peço oração para meu pai. Aí ela bota o nome. E ele tem compreensão rudimentar das leis divinas e eu o amo. Que possamos somar forças e ajudar a ele pedindo equilíbrio nos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Obrigada. Minha irmã. Perfeito comentário. Axé. Fico extremamente feliz de ver um comentário como esse, saber que realmente eu auxilio numa compreensão, numa forma de, de repente, trazer uma visão para melhorar alguma coisa que você já faz. Axé, minha irmã. Marlene Souza. Boa noite, João. Por favor, nome na oração. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Yara Sobral. Bom dia, João. Ontem na live você falou que pode jogar na cabeça o banho de manjericão alecrim. Você pode me explicar por quê? Já que nesse tempo de espiritualidade fui orientada que somente boldo, que é de Oxalá, pode ser jogado na cabeça, houve alguma mudança de conceitos? Não, Yara. Não. O que varia é a cultura. Por exemplo, dentro da minha cultura, eu sempre aprendi que eu posso fazer isso de forma tranquila e segura. Alguém que tem uma cultura diferente da minha vai seguir somente o tapete de boldo. Tá errado? Não, não tá errado. Você pode jogar o tapete de oxalá e fazer seu banho de limpeza e apaziguação na força de oxalá, sem o menor problema. Mas ele é uma limpeza emocional e apaziguar. A energia do descarrego engloba isso e também para te limpar daquela carga negativa emocional e da carga negativa externa que pode estar junto a você. Então, eu utilizo, sim, dessa forma sobre o Ori. Como você comentou no caso aqui, a questão do manjericão e do alecrim, eles servem para energização. Então, eu posso trazer sobre o meu Ori uma energização porque o meu Ori e o meu corpo, eles não precisam só de limpeza e descarrego, eles precisam de energia. Motivação, muitas das vezes, exemplo, aquela situação que eu estou tão cansado, sem vontade de nada, você muitas das vezes faz o descarrego e logo em seguida, um dia depois, você toma o banho de energização para que você volte a ter, digamos assim, o equilíbrio energético para seguir em frente. Então, é só uma questão de cultura. Não foi um conceito mudado pela espiritualidade. Tá bom, minha irmã? Maria Soares, boa noite, João. Sempre coloco café para o pai Joaquim, acendo velas brancas. Gosto muito de fazer oração. Posso continuar fazendo? Pode, Maria. Sem o menor problema. Eu só sugiro que você faça isso para os seus também. Ruth Arpini, no meu telhado, a rosa de pagode, samba, jazz, de gatos, da vizinhança. Todas as noites, agora diminuiu um pouco. É, é a vida acontecendo do lado de fora, minha irmã. Maria Soares, João, coloque meu nome no processo de oração. Ok. Maria Eloísa, boa noite, Axé. Estou com saudade do pai Joaquim. Não consegui entrar na live hoje. Estou escutando agora. Fantástico. Está me auxiliando muito. Axé, Maria. Que bom que o trabalho está auxiliando. E assim que eu tiver o chamado de pai Joaquim, eu trago ele aqui. Tá bom? Maria Jesus de Melo. Meu filho está com problemas no seu casamento. O nome dele é nem tal e da esposa. O que se estará acontecendo? Minha irmã, para tentar entender melhor isso, eu peço que você entre em contato no WhatsApp comigo. Para verificarmos se existe a possibilidade do jogo de buzzes, do jogo de tarot, para tentar entender um problema e começar um processo de solução. Então, dessa forma assim que você te dá uma resposta, somente com essa informação, fica difícil. Mas eu te digo já. Problemas de relacionamento, energias de Oxum, reestruturação do amor, velas untadas com mel pedindo a doçura, pedindo a energia da ação, que a reestruturação e o amor volte, podem ser algo muito produtivo. Então, se você tiver o seu autorzinho em casa e cultuar a Umbanda, ofereça uma vela untada com mel para Oxum para um casal. A reestruturação, a cura de um relacionamento é algo muito produtivo, minha irmã. Luciana Alves, de novo, estou na Alemanha e há três meses acompanho. Sou espiritualista, frequentemente, frequentemente o espiritualista... Nossa, João, estou enrolando a língua? Não, sou espiritualista. Eu acredito que ela frequentava o espiritismo, pelo qual tenho muito respeito. Parabéns pelo trabalho de luz. Axé, Luciano. Obrigado. Ana Furacão, salve. Rosângela Exposito, amo seus vídeos. Um aprendizado enorme. Axé, Rosângela, que bom que está ajudando. Fabiana Maria, gratidão. Neuzilene Gomes, primeiro acesso. Abraço fraterno. Axé, minha irmã. Um abraço. Muito obrigado pela presença. Espero estar ajudando. Maria Luísa Vilas Boas, obrigada. Axé, minha irmã. Obrigado pela presença. Ruth Arpini, como está? Trabalhando pra danado. Trabalhando pra danar. Nossa. Muito, Ruth. Muito trabalho. E ainda bem que está mudando essa lua, que eu estava com uma enxaqueca, uma dor de cabeça nessa minguante dessa vez. Ainda bem que a gente entrou na lua nova. Ufa. Maria Neuza Feriani. Boa noite, João. Axé. Seja bem-vindo. Espero que você esteja gostando do trabalho. Salma Maria. João, Jesus te abençoe. Andréia Gomes. Parabéns, João. Gente, eu queria pegar só as perguntas, mas eu acho bacana dar essa atenção pra vocês de ver que eu leio. Eu leio. Eu realmente leio o que vocês mandam pra mim. É importante pro meu aprendizado e eu espero estar respondendo todo mundo. João, você sempre fala na live que você quer que bote aqui nos comentários? Coloca porque aqui eu faço esse vídeo pra vocês de repente responder numa pergunta que eu não pude responder na live. Já respondi o Pichote. João Nonorato. Boa noite, João. Axé pra nós. O jeito que está fazendo será certo. Coloco as velas brancas na segunda-feira pro meu pai Ogum, pros pretos velhos e fora de casa meu pai Exu e minha mãe Pombogila. Não sei o nome deles, mas gosto muito de fazer isso. E me sinto muito bem. Tá certo, Joana. Tá certo. Verdade no que você está fazendo, emoção positiva no que você está fazendo, é a fórmula que vai estar auxiliando você que haja um contato maior. Na hora que for pra acontecer de você receber um... Seja por sonho, seja por jogo de búzio, seja por vivência no terreiro, você vai começar a ter mais contato com ele, talvez tendo uma percepção de nomes, ou talvez já perceba na sua vida as mudanças que estão acontecendo devido a essas pequenas ações que você já está fazendo. Axé, minha irmã, continue. Vamos lá, Pixote. Deixa eu ver o que você mandou aqui. Quem vem propagando é quente. Só está ligando direto pro grupo quem faz doação. Como eu posso fazer doação diferente, igual eu falei? Por isso eu não consigo me inscrever no grupo. Também não sei mexer com esse negócio de cartão de crédito. Fica com Deus. A bênção... Um amigo é sua... Sabe que tem um amigo e a bênção. Axé, Pixote. Pixote, esquenta a cabeça com isso não, Pixote. Não consegue fazer a doação por aqui. Você pode fazer... Compartilhe meus vídeos. Auxilia. Você sabe que se você precisar de algum auxílio, você já fala comigo direto no zap. Então, ah, João, queria mandar uma doação. Aqui tem a opção seja membro no canal. Se você não conseguir a opção seja membro, tem o Apoia-se, que é um link que você pode clicar ali e gerar um boleto. Não conseguiu? Só compartilha os vídeos que você já me ajuda muito, meu irmão. Axé. Isso serve pra todos vocês, meus irmãos. Repito. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. Desde que não desequilibre vocês. Ah, eu não consegui por algum motivo fazer? Divulga os vídeos. Ajuda muito. Jaciara Alves. Boa noite. Patrícia. Patrícia Pagé. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vindo. Rogério. Aliás, Rogério não. Roger. Roger Redbúfalo. Boa noite, Axé, Roger. Que bom que o trabalho está ajudando. Obrigado pela sua presença. Rosana Rodrigues. Amo esse canal. Rogério Alice. Peço oração para mim. Rogério. Está anotado. Repito. Eu ia pegar só as perguntas e ia responder perguntas, mas achei melhor fazer dessa forma. Se ficar um pouco longo, coloquem aí nos comentários. João, não precisa ler tudo. Leia só as perguntas para deixar o vídeo menor e de repente menos chato. Não sei. Estou tentando ainda acertar o modelo para, como é que eu posso dizer, não ficar um vídeo muito longo e responder todo mundo. Me ajudem, me orientem. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Bom, vamos lá. Feita as respostas dos comentários da live 58, vamos para a live 59. abrindo aqui a live 59. Eu estou te vendo aí embaixo, você precisa de ajuda? Se eu te... Uhum. Pronto. Vamos lá. E a live 59 começa com um comentário meu onde eu falei um pouco sobre a Artemisia, depois dei uma olhadinha lá, para quem tiver dúvida. Hum... Vamos lá. Solange. Muito aprendizado hoje. João, de acordo com seus ensinamentos, vamos aprendendo e colocando em prática, mas esse é o barato, Solange. O que adianta? Eu vim aqui passar uma coisa para vocês que vocês não têm como realizar, como criar, como colocar em prática para o bem de vocês. Eu acredito em arte prática. Por exemplo, eu ensino para vocês como fazer uma vela, como potencializar essa vela, como ter conexão com a sua família espiritual. Eu venho aqui e mostro para vocês, vamos fazer um trabalho preparado onde nós vamos utilizar elementos difíceis serem encontrados. E muitas das vezes nós sabemos onde buscar diretamente. Então tem que ser algo produtivo para vocês, para que seja uma escala de aprendizado. Vamos lá. Hum... Tranquilidade. Consequentemente, um pouco de paz. João, obrigado por abrir nossa consciência e vamos conseguindo melhorar. Solange. A ideia é essa. Axé, minha irmã. Obrigado pelas palavras. Que bom que eu estou ajudando. A meta do canal é essa. João, gostaria que você colocasse o nome nas orações. Esse daqui eu já anotei. Vamos lá. Marlene Bonfim. João, boa tarde. Realmente, crenças e dogmas atrapalham muito. Sabe, Marlene, eu concordo com você, mas tenho um respeito muito grande porque existem lugares, formas de culto que precisam ainda de algumas crenças e alguns dogmas para manter as pessoas na linha. Por exemplo, no meu culto, na minha forma de culto, da forma que eu oriento os meus filhos, eu vou quebrando tudo. Vou tentando trazer uma forma de conhecimento para que eles entendam. Mas a mente deles está aberta e receptível para que eles tenham um processo de entendimento. Num culto onde tem pessoas, vamos supor, que não estejam com a mente tão aberta a esse ponto, é necessário. Ou faz assim ou não dá certo. Porque aí você mantém a pessoa pelo menos num caminho certo. Até que haja o momento de abrir essa mente para que ela possa receber uma informação diferente. E isso varia. O tempo varia de acordo com pessoa para pessoa, minha irmã. Vamos lá. Eu tinha certas crenças ensinadas por minha mãe, mas faz 13 anos que entrei nesse caminho de espiritualidade e aprendi a quebrar essas amarras. Eu passei por isso também, minha irmã. Mas passei e não foi nem com minha mãe, foi com minha avó. E nos impede de viver melhor, com credibilidade em nossa família espiritual. Hoje sou mais feliz, aprendendo bastante com esse canal maravilhoso. Marlene, Axé, obrigado por compartilhar essa opinião. E eu vou compartilhar com você também, acho que eu já falei aqui. No meu começo de caminhada, aliás, não foi nem no começo de caminhada. Quando eu era criança, minha avó sempre foi de religião afro e ela me colocava um medo terrível do meu pai. Falou aí. Ela me criou dizendo para eu ter medo. Eu, não, isso está errado. Aí fui estudar, fui aprender para tentar entender o porquê que ela me gerava isso. Então eu entendi que dentro da forma de culto dela, que era um culto de candomblé, dentro do culto de candomblé, e o responsável dela era da Bahia, dentro daquele culto de candomblé que era tocado por esse responsável, era pregado um respeito gigantesco sobre Pai Ubaluaí, que deve ser respeitado, mas era pregado de uma forma onde inspirava medo, e não o respeito apenas em si. Eu acredito que com todos os orixás, respeito e amor e verdade são, digamos assim, bases para uma fórmula boa de contato e realização junto a eles. É a que eu sigo, minha irmã. Vamos lá. O que foi essa live mesmo? Deixa eu ver. Ah, quebrando dogmas individuais. Francis Cordeiro, boa noite. Gostaria que colocasse meu nome no caderno de oração. Está aqui anotado já, Francineide. Depois eu tenho que, repito, eu tenho que olhar que eu devo estar repetindo o nome ali. Depois eu vou passar o programa para ver os nomes repetidos. Devo pegar um monte. É que no processo eu anotei, copiei, imprimi, vou passar ele a lápis e começo a ler. Quando eu vou oferecer algum trabalho ou quando eu vou tirar o tempo para fazer esse processo. Demora, porque é muita gente. Mas vou falar para vocês. É uma coisa que eu acredito que está sendo muito bom para mim. É desgastante, é cansativo, mas é muito bom para mim em questão de sensação de dever cumprido. E meus irmãos e irmãs, vocês que pedem a oração, orem por vocês também. Aqui no canal eu já fiz um vídeo explicando a diferença de reza e a diferença de oração. Deem uma olhada. Criem o hábito. O criar este hábito já muda um pouco a energia à sua volta e já pode ser algo muito abençoador para a sua vida. Tá bom? Vamos lá. Caio Borges João, poderia ter um diálogo com o Exu Ventania sobre luciferianismo? Sim. Eu não vejo problema nenhum. Caso ele tenha disponibilidade para falar sobre o assunto. Não vejo problema, mas posso tentar quando eu tiver uma oportunidade de conversar com ele, meu irmão. Isabel Cristina Amei seus esclarecimentos. Gratidão. Axé, minha irmã. Gente, mais uma vez, nesse mesmo vídeo eu estou perguntando para vocês. O que vocês acham melhor? Eu responder só as perguntas ou fazer da forma que eu estou fazendo que eu quero dar atenção para todo mundo? Mas me orientem. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Ah, João, responde só as perguntas. Bom, mas vamos lá. Denise da Silva Olá, tchê! Coloca o meu nome no livro de oração aí da minha sobrinha. Salve, minha irmã. Gratidão. Tá aqui, estou anotando. Pronto. Carlos Marcelo Pereira Oração para mim e para minha irmã. Vou copiar aqui. Pronto. Rosa Helena, boa tarde. Eu amo muito seus vídeos. Esclarecimentos maravilhosos. Axé, Rosa. Obrigado. Isolde Pereira Axé, meu irmão. Estou pedindo oração para minha filha. O nome dela... Tá ok, está anotado. Gratidão pelas orientações. Isabel, gratidão pela sua presença, minha irmã. Clara Pereira, boa noite, João. Adorei o ensinamento. Maravilhoso. Axé, Clara. Que bom que eu estou ajudando. Leandro Calahari. Gratidão, Axé. Gratidão pela sua presença, meu irmão. Fico feliz de você aqui. Que bom que eu estou ajudando. Neiva Marinardes. João, estou iniciando os estudos mediúnicos. Tenho um altar, faço minhas orações. Acendo as minhas velhinhas e estou em um relacionamento que é muito negativo. E tenho uma energia muito densa. E agora quer que eu escolha a mediunidade ou ele. Seguinte. Se põe no meu lugar e veja se você está certo ou errado em me cobrar. Aí, chantagem emocional. Não aguento mais. Neiva, questão de ajuda que eu posso dar para você. Entre em contato comigo no WhatsApp para ver se nós temos alguma forma de estar entendendo esse processo de uma forma mais profunda para ver o que pode ser feito para uma reestruturação. Mas de uma forma ou de outra, a questão também é que, às vezes, a gente tem uma necessidade de aceitação muito grande. Eu faço isso e eu quero ser aceita, principalmente por um companheiro ou por uma companheira. E muitas das vezes isso não se dá. Principalmente no começo, isso pode não estar vindo a acontecer. E levando isso em consideração, descrição. Muitas das vezes você vai conseguir apenas ter uma aceitação quando você começa a apresentar resultados, quando começa a apresentar mudanças. Então, faz o teu processo devagarzinho, com tranquilidade. Ah, eu não gosto disso. Não, tudo bem, você não gosta, mas eu faço aqui só e depois eu vou dar atenção para você e depois muda o assunto para que haja uma pacificação energética no ambiente, uma conversa diferente daquilo que você está fazendo, mas está feito. Entendeu o que eu quis dizer? É um processo onde você vai trabalhar, auxiliar a sua evolução e muito que provavelmente é a evolução da pessoa que está do seu lado. E uma outra observação. Ninguém está do seu lado por acaso. Não é uma coincidência. De repente, todo esse processo pode ser a necessidade dele, junto a você. Necessidade sua de buscar evolução e ele, por estar com você, de ser auxiliado no processo de entendimento e evolução dele. Então, com tranquilidade, com calma, sem a necessidade de, ah, você tem que me aceitar do jeito que eu estou. Faz uma desconversa, com tranquilidade, maleabilidade. Tá bom? Sua família espiritual quer que você seja feliz, próspera, abundante e que cada vez mais você esteja esse contato com eles, para que a energia possa estar auxiliando você de forma grandiosa. Levando isso em consideração, tudo o que você puder fazer para evitar um atrito, o famoso vigiar e orar, ações, atitudes, principalmente palavras, pode ser muito produtivo nesse processo. Tanto para o seu crescimento, quanto para o dele. João, você me demorou, demorou para responder? Gente, eu estou atendendo todo mundo, quem pode pagar e quem não pode, nesse tempo que a gente está passando de dificuldade. Então, eu sou um só e estou tentando dar atenção devida para todo mundo. Então, tenham tranquilidade comigo, eu sempre vou responder, mesmo que eu demore um pouco. Eu vou responder. Vamos lá. Bom, esse vídeo aqui é só justamente para responder até vocês que deixaram os comentários aqui e não deixem de colocar as perguntas e dúvidas aqui. Isolde Pereira, boa noite, João. Sou nova na Umbanda e sou do Rio Grande do Sul. Preciso de orientações. Axé. Isolde, coloca aqui nos comentários para mim quais seriam as primeiras dúvidas. Primeiras dúvidas. Qual, digamos assim, ah, eu queria saber como fazer isso, como começa isso. Me ajuda também a estar tentando embolar um conteúdo para dar esses primeiros passos. Porque eu acredito que eu estou dando muitos passos aqui para auxiliar nesse processo todo. Mas quem sabe se você me auxiliar a ter uma percepção que eu ainda não tive, eu posso estar melhorando. Bom, minha irmã. Jane Silva. Gostaria de saber se todo preto velho bebe café. Jane? Não. Por exemplo, o preto velho da coroa de um irmão meu não bebe café, ele bebe vinho de palma. Outro pode vir a beber vinho tinto. Ou pode beber o café, o vinho tinto e o vinho de palma. Quem vai dizer a ferramenta para a utilização é ele, minha irmã. Ele trabalhando através do seu médium ou através de intuição ao seu médium, dizer para que ele coloque a ferramenta para que ele utilize melhor. Não tenho conhecimento. Não tenho como dizer para você que eu senti, ah, ele quer isso. O que eu faço? Você pode, de uma forma muito sadia e amorosa, oferecer o café. Até que venha a instrução ou a intuição para que mude. De uma forma ou de outra, é um contato que você está fazendo num gesto de carinho com o seu familiar. Deixe de fazer não, minha irmã. Rudinei Vicente Boa noite, João. Acompanhe todas as suas conversas com as entidades. Gosto muito do seu trabalho. Tem um fato que me deixou curioso. O Ere Joãozinho falou que eles são encantados e que nunca reencarnaram. Já o Ere Luizinho falou que um espírito com uma consciência de criança. Pode me esclarecer isso? Sem o menor problema, meu irmão. Existem espíritos que têm essa condição de ser um encantado e nunca têm encarnado na Terra. E está dentro de uma roupagem, atuando dentro de uma roupagem de Ere Luizinho. Como existem espíritos que incorporaram aqui na Terra, tiveram uma vivência aqui na Terra. E devido ao seu padrão energético e ao processo de evolução que teve após sair da matéria, hoje trabalha com uma roupagem de Ere Luizinho. Entende? É por essas e outras que eu não posso generalizar. Ah, eu queria saber o ritual para o Ere Luizinho. Eu queria saber o ritual para o Exu Capa Preta. Eu não posso dizer para vocês, olha, todos eles são assim. Porque cada um é uma individualidade dentro de uma falange. Isso aqui é um exemplo claro que comprova isso. Entende o que eu quero dizer, meu irmão? Aqui no canal tem seu Zé Pilintra, que trabalha como falangeiro de Zé Pilintra. Que trabalha, já gravou aqui comigo como Mago Kriptos. E que alegou que além de Zé Pilintra, Mago Kriptos utiliza uma roupagem de cabocla. Lá, no médio, não lembro agora qual região, acho que era para o norte do Brasil. Entende? Como uma consciência pode utilizar várias ferramentas de trabalho, no caso roupagem, para que ele possa ter o processo de evolução e auxiliar nos processos de evolução aqui da matéria. Muito interessante. É estudo para mais de ano, meu irmão. Denise Coutinho, você não mandou nenhum comentário para mim, estou me sentindo abandonada. Não se sinta abandonada, Denise, estou comentando, falando só para você. Axé, minha irmã. Joana Honorato. Boa noite, João. Me coloca no processo de oração, tristeza, apertando o peito, acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Joana, você pensando isso, automaticamente você já atrai alguma coisa ruim para você. Isso se chama autoboycote. A partir do momento que eu tenho uma sensação ruim, eu entendo que é uma sensação ruim... Ah, está vendo? Já está até anotada. A partir do momento que eu tenho uma sensação ruim e entendo esse processo, eu vou tentar eliminar ela o mais rápido possível. Através de banho de descarrego, através de toda e qualquer ritualística que eu possa estar vindo a fazer e a consumo, a alimentação emocional de bom conteúdo. Comédia, filme, boa música, algo que vai mudar essa energia em mim. É um processo que todo mundo pode fazer quando você sabe, nossa, eu acordei mal, estou me sentindo mal, pesado. Ai, o que eu faço? Faz tudo o que você puder para sair dessa energia. Como eu falei aqui nesse vídeo, essa energia de um aminguante para mim foi péssima. Eu tenho tido um muito trabalho em enxaqueca, dor de cabeça. Então, eu estou fazendo todo o processo, estava, acabou o processo, graças a Deus, para superar isso. Desde batata, bom conteúdo, diminuir um pouco o atendimento, não atendi todo mundo que eu poderia atender por causa dessa questão. E eu me cuidei, saí dela. Todo mundo pode. Isso é só um exemplo, desde coisas pequenas a coisas grandes. Fone Aparecida, Lafayette, preciso de ajuda. Entre em contato comigo no zap, meu irmão. Então, você pode mandar no facebook, ou pode deixar aqui no comentário, sem se expor, um pouco mais de detalhe para que eu possa tentar te ajudar. Lembrando, todos os meus comentários estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Maria Lúcia Rodrigues, bom dia. Não pude ver a noite, mas estou vendo agora. Axé para todos. Axé, Maria Lúcia. Rosana Rodrigues, amo. Que bom que você ama. Espero que esse conteúdo seja realmente para ser amado. Algo agregador, produtivo. Axé, minha irmã. Lazy Braz, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você vê. Lazy Coutinho, Axé, minha irmã. Meus irmãos, essa orientação de vocês, vejam esse vídeo aqui até o final. Me orientem como vocês acham que eu posso estar desenvolvendo melhor esse conteúdo para vocês. Lendo todos os comentários que eu estou fazendo. Terceira vez que eu pergunto no vídeo. Lendo todos os comentários como eu estou lendo, ou me atinando somente para as perguntas. Tá bom? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Muita paz. Muita Axé. Não esquece do like. E até o nosso próximo programa. Muita Axé. Muita Axé. Muita Axé. Muita Axé. Legenda Adriana Zanotto